Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios abre edital para acordo de pagamento de precatórios. Cuidado com o golpe. Começa no dia 13 de fevereiro a apresentação de propostas para quitação de pagamento de precatórios. A convocação é feita pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pelo edital 1º de 2023 lançado nesta quinta-feira 9 do 2. As inscrições vão até dia 24 de março e só estarão aptos ao acordo precatórios emitidos até 2 de abril de 2022. O SimproDF lembra que a adesão ao processo não é feita pelo setor jurídico do sindicato. Cabe a professores e orientadores educacionais credores a iniciativa. Além disso, diante do alto número de golpes aplicado, o Simpro orienta cautela no desenrolar do processo. De acordo com o edital, a apresentação para propostas de acordo direto de pagamento dos precatórios poderá ser feita pelo link www.acordoprecatório.pg.df.gov.br. Esse primeiro passo poderá ser feito pelo credor, por procurador ou por advogado. A antecipação do pagamento do precatório impõe um deságio de 40% sobre o valor devido, além de 10% de honorários advocatícios. Ou seja, o pagamento final, caso aprovado o acordo, é de metade do que o credor tem a receber. Além disso, ainda há uma ordem devida aos acordos. Tem prioridade nesta ordem processos de quem tem doenças graves devidamente reconhecida pelo órgão competente, maiores de 60 anos e pessoas com deficiência. Os dois últimos critérios são ordem crescente de valores e ordem alfabética do nome do credor. Após apresentar pedido de antecipação, o processo passará por análise, que leva em consideração, entre outros fatores, a anexação dos documentos devidos. Edital, página 8, item 5 e classificação. Depois disso, a coordenadoria de conciliação de precatórios do TJDFT realizará a atualização de valores do precatório devido, já com o deságio de 40% e os 10% de honorários. Em seguida, será feita a intimação do credor. Ela será feita pelo WhatsApp, pela coordenadoria de conciliação de precatórios do TJDFT, para ciência do valor a ser recebido, devolução de certidão de crédito que eventualmente tenha sido solicitado perante a CUPRE e demais providências que se fizerem necessárias à formalização final do ajuste. É aí que mora o perigo. Alerta o diretor do SimproDF, Dimas Rocha. Muitos professores e orientadores educacionais que têm precatórios a receber, caem em golpes, que estão cada vez mais criativos. Por isso, é importante lembrar que, em nenhuma hipótese, será pedido qualquer tipo de pagamento para a conclusão do processo. Também não devem ser compartilhados dados pessoais, como número de CPF, por exemplo. Na dúvida, não clique em links. É sempre bom dar qualquer passo com auxílio do advogado ou, se o credor preferir, peça informações diretamente no Tribunal de Justiça. Leia também. Golpes no e-mail. Criminosos enviam mensagens na tentativa de enganar a categoria. O edital para acordo de pagamento de precatório afirma que serão destinados 300 milhões para a quitação. Serviço. O TJDF abriu um novo edital para acordos de pagamentos de precatórios. As inscrições vão de 13 de 2 de 2023 até 24 de 3 de 2023. Só estarão aptos ao acordo precatórios emitidos até 2 de abril de 2022.